Vamos lá, pessoal, vou começar aqui um bate-papo com os nossos alunos da Pós-Direito Civil. O professor aqui é especialista em Direito Imobiliário, mas todo mundo sabe que sou escritor, advogo no Direito Civil. Eu amo o Direito Imobiliário, mas advogo no Direito Civil, que é o gênero de várias espécies. Vamos lá, vamos tirar várias dúvidas aqui, eu quero que você acompanhe, porque pode ser que seja a sua dúvida também. Bom, vamos iniciar daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos tirar mais uma dúvida então, agora quem quer? A Grazeria pergunta aqui, o que fazer em caso de desemprego? A pensão alimentícia, alimentos, é obrigatória? A resposta é sim, viu Grazeria? É, sim. O pagamento da pensão alimentícia não é anulado em situações de desemprego. E além disso, os valores em atraso ainda podem ser cobrados judicialmente. Isso é fato. Podemos ser incluídos, inclusive, juros e correções. Ainda não há, por exemplo, nada que diga em lei que o pagamento é paralisado quando o pagador, pagador, pagadora, não está empregado. O que pode haver nesses casos são negociações. Você deve tentar estabelecer um valor menor do que foi pago atualmente, o que é pago atualmente, sendo necessário comunicar ao juiz, ao poder judiciário, a juíza, a nova situação, já que o beneficiário, ele está sendo prejudicado. E o objetivo, o benefício também tem o objetivo de garantir condições básicas de sobrevivência ao filho, a filha em questão. Em casos onde a pensão foi estabelecida em acordo comum entre os pais, a diminuição deve ser feita também através de conversa. A negociação segue até que chegue a um ponto que seja favorável, em que o valor possa ser pago sem o favorecido, sem o favorecido ficar prejudicado. No caso de decisão, obrigatória intervenção, sim, de um juízo, o poder judiciário, o Código Civil, ele determina, inclusive no 1699, e está lá, está escrito, ser fixado os alimentos, sobreviver mudança na situação financeira de quem os supe ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar a juízo conforme circunstâncias à exoneração, à redução, à majoração do encargo. Está bem explicado aqui. Obrigado. 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 Obrigado.